Vamos conversar agora com a Simoni Oliveira, ela chega trazendo aí notícias da região em Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Em Arcos, um motociclista de 29 anos ficou ferido num acidente na rodovia MG 170. O condutor do caminhão relatou que foi colidido na lateral pela motocicleta que seguia sentido Lagoa da Prata. O condutor da motocicleta não possui CNH, sendo a moto removida para o pátio credenciado. Em Divinópolis, um homem de 57 anos foi preso durante operação da Polícia Militar Rodoviária na MG 050. Ele dirigia um Fiat Palio e apresentou documento falso. O motorista deu respostas contraditórias, mas depois confessou que o documento era falso. O homem explicou que entre 2006 e 2007 havia respondido a um processo criminal em Arcos e para evitar a prisão, fugiu para o interior de São Paulo. Ao checar o nome verdadeiro dele, os policiais descobriram que haviam mandado de prisão em aberto contra ele. Em Lagoa da Prata, três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu após denúncia anônima. O denunciante disse à polícia que o entregador havia deixado uma mochila com dois quilos de craque na residência de um jovem de 19 anos. Os militares chegaram ao local e foram recebidos pela avó e companheira do suspeito. Em Oliveira, equipe da concessionária Arteres, que administra a rodovia Fernão Dias, atendeu uma mulher em trabalho de parto. A equipe médica ajudou no nascimento da Maria Cecília. Gilcimara Gomes estava a caminho do hospital quando precisou pedir ajuda e foi prontamente auxiliada pelos socorristas da concessionária. Em Campos Gerais, no sul de Minas, a Polícia Civil realizou a incineração de 65 quilos de drogas. A ação, autorizada pelo Poder Judiciário, incluiu substâncias como maconha e cocaína, que foram apreendidas em operações de combate ao tráfico na cidade de Alfenas e região. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.